Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês! Dessa vez das lojas americanas! Além de panelas, tem eletros, utilidades domésticas, TVs, móveis e muito mais! E se você gosta de ver vídeos assim, também gosta de ver tour pelas lojas, inscreva-se no canal pra acompanhar as novidades e se gostar, deixa o like pra ajudar a gente! Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas! E quero agradecer a vocês que vêm, sejam sempre bem-vindos! E olha só pessoal, escorredor de louça, escorredor de pratos, é um kit com porta-talher, porta-detergente esponja, saleiro, porta-potes e porta-papel por R$ 55,00 à vista ou no PIX. Ou você pode parcelar R$ 69,00 em 3 de R$ 23,00. Uma cozinha completa aí pra vocês! Panela elétrica da Filco Redstone de 4,00 litros, R$ 329,90 ou em 8 de R$ 41,23. Jogo de churrasco, ele é 12 peças da Tramontina, é um jumbo de inox, R$ 109,99 ou em 11 de R$ 9,99. Achei a chaleira elétrica de vidro com infusor, por R$ 175,99. Isso à vista? Ou em 8 de R$ 27,49. E com esse friozinho que tá aqui em São Paulo, um chazinho vai muito bem! Jogo de panelas Brinox, anti-aderente, 12 peças, R$ 360,56 e Savista, em 8 de R$ 53,02. Tá gostando? Inscreva-se no canal e ative aqui em cima o sininho! Kit de potes herméticos, leve 4 e pague 3. Pessoal, olha que bacana! Vai no micro-ondas, lava-louça, freezer e refrigerador, R$ 22,99. Eu sempre vou nas lojas americanas e gravo pra vocês direto da loja e também mostro potes. Tem aqui no canal. Chaleira elétrica Britannia Inox, 1,800 litro com desligamento automático, R$ 149,38 ou em 4 de R$ 21,34. Esse é o jogo de copos de vidro Boston, coloridos, pra suco, água, refrigerante, de 450 ml, vem 6 peças por R$ 39,90 ou em 2 de R$ 19,95. Esse é o conjunto com 4 xícaras pra café, 70 ml com pires coral, R$ 109,98 ou em 5 de R$ 21,99. Já compartilha aí, gente, com uma amiga que gosta de ver novidades e agradeço pela ajuda! Organizador para peças pequenas, meias e muito mais, tem 24 divisórias, Eurohome, R$ 39,90 ou em 4 de R$ 9,97. Esse é o soplá, gente, redondo com 6 peças, já para o Natal, com MDF, olha só, R$ 130,22, à vista no Pix, ou R$ 153,20 em 7 de R$ 21,88. Já tá chegando bastante coisa nas lojas americanas, fique ligadinho que em breve eu vou fazer tour também por lá. Lençol solteiro estampada azul, 3 peças, 100% algodão, 200 fios, R$ 30,29, hoje com desconto R$ 241,3 e você pode parcelar em 8 de R$ 30,12. E ainda mais cedo eu compartilhei um tour também na Pernambucanas pra quem quer ver mais lençol, enxoval, fique ligadinho que eu vou deixar no final desse vídeo. Mopi giratório, R$ 129,90 ou em 12 de R$ 10,82 e vem com balde. Mini garrafa térmica de 250 ml com tampa copo, R$ 44,30 ou em 2 de R$ 22,15. Conjunto pra sobremesa Brinox, 13 peças, vem as taças, olha gente, tem a taça maior e as colheres por R$ 49,99 ou em 2 de R$ 24,99. Liquidificador Power Blue By Oster, R$ 349,90 ou em 8 de R$ 43,73. Frigideira em alumínio estampado, tramontina de 24 cm de R$ 89,50 por R$ 59,00 ou em 5 de R$ 11,80. Pote com tampa, esse é o petisqueira pessoal, vai no freezer, micro-ondas, geladeira, dá pra ser também como porta-mentimentos, porta-frutas, doces, comidas, é dançã remo. Olha aqui, dá pra guardar aí, ó, tomatinhos, azeitonas, R$ 36,70. Aparelho de jantar Alianza, esse é o Herbal 20 peças, é um branco com floral, R$ 300,51 à vista ou R$ 333,90 em 8 de R$ 41,73. Vem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires. Jogo de panelas antiaderente com fundo de indução, é o teste de 3 peças da linha Cobre, R$ 490,00 por R$ 360,99, ou em 12 de R$ 16,66. Pra ver mais panelas, siga a gente aí pra mais dicas. Aperilho de jantar Chá e Sobremesa, de 30 peças, Floreal Rana, vem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá, R$ 379,90, ele era aí, ó, R$ 450,00, tá com desconto, e pode parcelar em 10 de R$ 37,99. Conjunto Blender, da Cadence, vem a jarra dupla, 300 watts, R$ 255,75 à vista, ou em 10 de R$ 27,50. Fogão com top Fischer de 5 bocas, tem a tripla chama, esse é vermelho, R$ 629,10 à vista, ou R$ 699,00, em 7 de R$ 99,85. Fregobar Brastemp, modelo Retro, 76 litros, amarelo, R$ 1.448,10, e Savista, ou R$ 1.609,00, em 8 de R$ 201,12. Esse é o Puff Capitone, R$ 79,90, ou em 8 de R$ 9,98. E se gostou desse vídeo, siga a gente pra mais dicas, pessoal. Escorredor de macarrão, salada, é retrato de silicone, R$ 39,90, ou em 4 de R$ 9,97. Mineriquidificador portátil, recarregável, pra suco, vitamina, tá pra levar na academia, preparar aquele shake, R$ 58,18. E cada um, pessoal, tem uma cor, aí você pode escolher e paga R$ 58,18 cada. Smart TV, 50 polegadas LG, 4K, com HD, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, NVIDIA, e muito mais, como o Google Alexia, R$ 2.499,99, ou em 8 de R$ 312,49. Jogo de xícaras pro chá, 12 peças, em parcelana da Casa Ambiente, R$ 139,99, e pode parcelar em 7. Já envia esse vídeo pra uma amiga que gosta de ver novidades, preços, pra sua vizinha, pra alguém da família. E desde já agradeço pela ajuda, por você compartilhar os meus vídeos e ajudar alguém. Jogo de panela, ceraflame, é o Premiere, esse é o Joy, 5 peças, Pomodoro, R$ 573,20 à vista, ou R$ 629,90, em 8 de R$ 78,73. Jogo com 6 taças de água, bico de abacaxi, 300ml, Caso Ambiente, R$ 79,99, ou em até 4 vezes. Vi aí no tom vermelho, na Americanas Online também já achei azul, e outras cores. Lavadora Arno, essa daqui pessoal, é um cinza com amarelo de 10 quilos, R$ 697,43 à vista no cartão, ou R$ 719,00, em 7 de R$ 102,71. Batadeira Orbital, de 8 velocidades Cadence, é um rosa doce, R$ 409,90, e hoje com desconto na promoção, R$ 379,99, um doce de R$ 31,66, fica aí a dica, pesquisa o preço pra vocês, também nas lojas da Americanas, em lojas ou supermercados, siga a gente aí. Smart TV de 50 polegadas, o HD 4K Samsung, processador cristal 4K, gente, olha que legal, controle único, R$ 2.594,40 à vista, ou R$ 2.820,00, em 8 de R$ 352,50. Liquidificador, mais batedeira, é o Kit Premium Wine, da Filco, Renuton Marsala, R$ 474,32 à vista, ou R$ 539,00, em 10, de R$ 53,90. E se tá gostando desse vídeo, não esqueça pessoal, comenta o que mais gostou, deixa sua sugestão aí para o próximo, que eu pesquiso e gravo pra vocês. Boletérmico, mais pote, San Remo, R$ 68,00, ou em 6 de R$ 11,33. Armário de cozinha completa, madeza, vem balcão e aéreos, de R$ 1.500,00, por R$ 1.299,99, ou em 12, de R$ 108,33. Lembrando que nas lojas americanas online, também tem móveis. Mop spray roda esfregão, com reservatório de 400ml, flash limpe, base giratória de 180 graus, R$ 71,94 à vista, ou R$ 79,94, em 8 de R$ 9,99. Kit cadência, fritadeira e liquidificador, R$ 599,90, ou em 12, de R$ 49,99. E eu quero agradecer a vocês que vêm, que comentam, que deixem a curtida, e que compartilhem o vídeo com seus amigos. Obrigada, pessoal! Secador de cabelo Profissional Taif, é o Style, de 2.000 watts, R$ 278,90, ou em 8, de R$ 34,86. Aparelho de jantar e Sharks Ford, de 30 peças, R$ 339,90 à vista, ou em 12, de R$ 32,93. Jogo de tigelas rumequim, 2 peças, R$ 29,99, ou em 3, de R$ 9,99. Fritadeira sem óleo, com timer, prepara tudo sem óleo, tem 5,5 litros, de R$ 509,40, por R$ 484,49, ou em 10, de R$ 48,44. Pipoqueira Tramontina Loreto, R$ 169,90, ou em 8, de R$ 21,23. Cotope a gás, de 5 bocas, fio cubivolt, R$ 582,88, ou em 12, de R$ 48,57. É uma sugestão de uma seguidora que acompanha a gente aqui no YouTube e no nosso Instagram, que é o arroba gutinha de tudo um pouco. Poltrona, R$ 249,90, ou em 12, de R$ 20,82, com peça Balito. Jogo de panelas Rapid Day, de 7 peças, azul escuro, R$ 479,99, ou em 12, de R$ 39,99. Fultão dobrável, R$ 110,41, à vista, ou R$ 129,90, em 12, de R$ 10,82. Essa é a cozinha Gold Elmo, Classic, R$ 699, ou em 12, de R$ 58,25. Se quer continuar assistindo, temos mais vídeos aqui em cima nesses cards, gente, da Casa de Bahia, Magazine Luiza, de várias lojas e também supermercados. E ainda mais cedo eu fui na Pernambucanas, compartilhei em choval. Clique aqui para continuar assistindo. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.